Cinco motos custom, Mad Max, obviamente, que deixaram saudades aqui no Brasil e que hoje cabem no seu bolso. É, americano, nós tivemos certamente uma época de ouro com motociclismo custom aqui no Brasil e baseado em uma reportagem na revista Moto Online, eu trouxe uma listinha aqui de cinco motos custom que talvez você nem saiba que existiram aqui no Brasil, mas o mais legal, essas motos deixaram saudade e estão atualmente no mercado, inclusive sendo comercializadas e, sabe o que é o mais interessante? Depois dessa chegada de novas motos custom aqui no Brasil, principalmente impulsionadas pela entrada da Roenfield Super Meteor 650, da Kawasaki Eliminator 450, 500, né, vamos colocar assim, e das motos que virão da Lifan por intermédio da Shinerai, essas motos, além de deixar um saudosismo muito grande e estarem sendo comercializadas até hoje, começam a caber no seu bolso. Vamos falar um pouquinho dessa listinha, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve aí no canal e impulsionem esse vídeo nas suas redes sociais aí, cara, que ajuda a gente a se manter relevantes aqui no YouTube, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, revista Moto Online, reportagem escrita pelo meu amigo Fernando Santos, fala de cinco motos custom e eu concordo plenamente com aquilo que essas motos representaram aqui no Brasil na época que estiveram por aqui, então vamos fazer uma rebuscada histórica e vamos falar um pouquinho também de como é que estão os preços dessas motos hoje nas melhores do ramo, beleza? Primeira moto aqui da nossa listinha é a famigerada Shadow 600, né, cara, uma moto que, pra mim, foi um dos maiores ícones do motociclismo custom japonês, né, que imitava o motociclismo custom americano, vamos colocar assim, com as American Cruisers, né, a Shadow 600 foi uma moto muito representativa aqui no Brasil, ela esteve na linha da Honda aqui entre os anos de 1994 e 2005, quando saiu e foi substituída pela Shadow 750, uma moto que, a partir do ano de 97, ela foi nacionalizada, né, então o preço melhorou um pouquinho, uma moto que trazia um motor bicilíndrico de 583 centímetros cúbicos, alimentado aí por dois carburadores, carburação dupla, né, dava trabalho pra caramba, dá até hoje, né, entregando 39 cavalos de potência ao piloto e um torque de 5.1 quilogramas força. Essa moto já teve lá em cima, né, a gente tá observando que a fipe dessa moto começa a despencar e se nós observarmos aqui nas melhores do ramo, eu coloquei aqui no Web Motors, né, que nem é o site mais aconselhável pra você olhar, de repente você acha preço melhor até no OLX, né, e quando você filtra aqui pelo menor preço, você começa a ver essa moto aparecendo aí a R$16.400,00, ano 98, R$16.990,00, ano 98, e por aí vai, né, R$19.900,00, ano 2000, e tem pra todo gosto. Essas motos foram muito vendidas aqui no Brasil, né, a Honda só no primeiro ano, ela vendeu, assim, R$4.500,00, batendo recorde de vendas aí nesse segmento das motos custom, e é uma moto que chama muita atenção até hoje, até porque é uma moto leve, é uma moto potente, é uma moto que desempenha muito bem na estrada. Eu mesmo tive uma até pouco tempo atrás aí lá em Belém, né, foi vendida a moto, inclusive tô fora do meu estúdio até hoje, já peço desculpas aí pra vocês, mas em breve estaremos de volta nos estúdios Moto Diário, que é um quartinho do apartamento lá de casa. da casa, não é apartamento mais. A nossa segunda motoca talvez tenha sido também uma das custom de baixas cilindradas mais representativas aqui no Brasil, viraguinho 250, meu filho, motor da Yamaha clássico de 250 cilindradas, carburado, né, e que serviu de base pra muitas motos, e parece que esse projeto é até usado pela Lifan, cara, Lifan que vai trazer as motos novas aí da Shinerai, né, aliás, ao contrário, né, Shinerai que vai trazer as motos novas da Lifan, inclusive tá confirmado agora pro segundo semestre, são três motocas com motor de 250 cilindradas, e duas delas, né, que seriam a Titanium e a Denver, né, que seriam a V16 e V16S, respectivamente, ao contrário, V16S e V16, elas vêm com esse motor que parece que tem, né, alguns quesitos aí desse projeto do motor da Virago 250, moto que esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2002, né, uma moto que recebeu carinhosamente o apelido de Viraguinho, né, quem não conheceu aqui a Viraguinho 250, né, mas que esteve em uma família interessante, cara, com muitas motos, né, Virago 535, Virago 750, Virago 1100, então foi uma família, uma linha Virago, que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, tá, essa linha Virago, e veio aqui pro Brasil também, Yamaha não economizou, trouxe quase todas as motos dessa linha, uma moto com motor em V, uma moto que seria conhecida aqui no Brasil como uma custom de bolso, né, uma custom pocket, que os americanos falam que significa bolso em inglês, motor com dois cilindros, motor em V tradicional, né, é um propulsor arrefecido a ar, então não tinha radiador, né, esquentava um pouquinho, tá disponível até hoje, tem várias aí no mercado, né, o preço tá mais ou menos, mas tá baixando também, tá, são 21.49 cavalos de potência entregues a 8.000 RPM e um torque de 2.1 kg força entregues a 6.500 RPM, né, infelizmente essa moto saiu do mercado e não deixou substituta, continua sendo produzida lá nos Estados Unidos até hoje, onde nós temos, né, leis de emissões de poluentes que são menos, né, exigentes do que aqui no Brasil, e parece que tá também na Colômbia, mas tem produção dessa moto pela Yamaha até hoje. Com relação ao preço dessa motócrata, a gente vê aqui na WebMotos, você acha ela aqui por 11.500 reais, foi o mais barato que eu achei, é ano 2000, tem também de 14.000, aí já começa a ficar muito próximo da Shed 600, né, então será que vale a pena pegar uma viraguinha 250, será que vale a pena pegar por 16.000, 16.500, uma Shed 600, aí tem que pensar, fica a gosto aí do Freguias, né, não tá muito barato não, mas o preço tem caído, preço desse que subiu pra caramba aqui no Brasil, principalmente no período ali da pandemia, né. A nossa próxima motoca é uma moto clássica que esteve aqui no Brasil, tem comércio dessa moto usada até hoje, que é a moto, né, talvez mais icônica da Yamaha, porque foi produzida lá nos Estados Unidos, cara, é a V-Max, a V-Max, é 1.200 cilindradas, né, uma moto que fez a história aqui no Brasil, esteve entre os anos de 1991 a 2016, né, a famosa moto de um dos filmes aí do motoqueiro Fantasma, né, então ficou muito famosa no cinema essa moto, né, o modelo nasceu com um motor V4, não é nem V2, então é um motor de quatro cilindros, mas tem que ter paciência pra mexer com quatro cilindros, hein, cara. Com 135 cavalos de potência, é um motor de 100... Aliás, 1.198 centímetros cúbicos, 135 cavalos de potência e um torque de 12 quilogramas força, né, um motor que foi da primeira geração. E aí nós tivemos a segunda geração dessa moto, que esse motor, ele continuou com quatro cilindros, mas ele foi aumentado aí o tamanho do bloco, ele foi pra 1.679 centímetros cúbicos, que chegava aí a quase 200, meu filho, quase 200 cavalão de potência, tá, uma moto que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas infelizmente nos deixou aí, saiu de linha da Yamaha mais recentemente, agora no ano de... agora não, já tem... nossa, tem tempo pra caramba, hein, cara, quase 10 anos, 8 anos, no ano de 2016, ela foi removida da linha aí, obviamente por conta também desses critérios de emissões de poluentes. Foi isso aí, exatamente, que tirou todas as motos custos do Brasil, mas tirariam mesmo se as companhias não optassem por fazer as suas devidas atualizações. Eles colocaram no papel, descobriram que não vale a pena e não fizeram, né. Quanto é que tá custando essas motos aí? Tem pra vender? Tem, achei várias aqui no WebMotors, né, mais barato aqui, 25 conto, mas aí ano 94, né, carburadona, quatro cilindros, dá trabalho, né. A partir dos 35 mil, você já pega uns anos 35, aí tem de tudo, né, 45, depende do estado de conservação da moto, tem até um de 50 mil aqui, ó, Manicos da Web, 50 conto, tem muita moto conservada ainda, né, nesse processo aí dessas motocas custom, que fizeram muito sucesso no Brasil. Nossa próxima motoca foi ela, né, talvez uma das motos mais icônicas americanas, né, que dava o acesso de entrada na famigerada Harley Davidson, que é a Iron 883, né. Quem nunca sonhou em ter uma moto dessa, principalmente pra entrar de cabeça na americana, Harley Davidson, né, saudosa 883, que trazia um motor em V também, o motor Evolution da Harley Davidson, que foi removido de linha, né, essa moto que trazia 833 centímetros cúbicos de bloco, né, entregando aí 52 cavalos de potência e um torque de 6.8 quilogramas força, né, tudo isso impulsionado por esse motorzão, que fez muito sucesso aqui no Brasil, essa moto, infelizmente, saiu de linha aqui no Brasil no ano 2020, quando os últimos modelos foram vendidos, né, finalmente, e a Harley Davidson, assim como fez no mercado europeu, que foi concomitantemente Brasil e Europa, removeu essas motos de linha e ela continuou ainda por mais um ou dois anos, talvez três lá nos Estados Unidos, mas também já foi removida de linha de lá dos Estados Unidos também, né, uma moto que certamente, talvez, não foi a Harley Davidson mais vendida aqui no Brasil, né, mais vendida é até hoje a Fat Boy, por algum motivo, mas foi uma moto de entrada, né, cara, que já chegou a custar 25 mil reais, pensa bem, meu filho, uma moto dessa por 25 mil reais, zero quilombo naquela época, né, se você olhar nas melhores do ramo, você acha essa moto aí hoje, na faixa aí dos 33 mil, 32 mil, se procurar bem, acha até a 30 mil e 29, tá, mas aqui, o que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá na faixa aí dos 33 800 anos 2011, 35 500 anos também 2011, e por aí vai, vai aumentando de acordo com o ano da moto, né, e a nossa quinta motoca, é uma motoca fantástica, né, que também vem de uma família, que começou com as baixas cilindradas, né, mas eu vou falar da Intruder 800, uma moto de alta cilindrada da Suzuki, inclusive eu tô tendo a oportunidade de testar uma, que está comigo aqui em Chapecó, tô andando nela todo dia, né, dependendo do frio, né, que é uma moto fantástica, cara, é uma shoppezinha pronta, 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 inclusive publiquei um vídeo dessa moto aí, se vocês quiserem ver, vou deixar aqui no card, dá uma olhada aí, fiz um vídeo completão, é a Intruder VS 800, né, uma moto que chega com motorzão em V, motor que pula pra fora da moto, né, cara, dois carburadores também, pra se incomodar, pra ligar pro mecânico, pra casar e arrumar confusão com a família, né, são 55 cavalos de potência, entregues ao piloto aí, não tem aqui exatamente a rotação, mas ela te entrega 6.5 kg força de torque, câmbio de 5 velocidades, e a vantagem dessa moto em relação a outras custom aí do mercado, velhas, é a transmissão eixo cardan, né, como é na Shadow 750 também, então transmissão final a cardan, essa moto veio pro Brasil lá no ano de 1993, né, uma moto bem Mad Max, e logo depois a Intruder lançou, a Suzuki lançou aqui no Brasil também, a Intruder VS 1400, que se parece muito com a 800, né, até objeto de confusão aí, pra quem vê as duas motos de perto, elas são muito parecidas, tá, mas um motorzão de 1400 fez muito sucesso, mas a 800 fez mais, esses modelos VS, eles saem de linha lá no ano de 2003, já tem mais de 20 anos, né, cara, tem muito tempo, mas certamente fizeram muito sucesso aqui no Brasil, Intruder 800 tá um preço muito bom, tá, você consegue encontrar, e a menos de 20 mil, né, olhando aqui no OLX, você tem uma vermelhona aqui, sendo vendida a 19.900 reais, e são motos que deixaram muita saudade para o povo brasileiro, e que ainda cabem no seu bolso, e começaram a caber cada vez mais, e a tendência é que o preço dessas Mad Max, seja bem mais acessível aqui no Brasil, com novas marcas e modelos, zero quilômetro no mercado. Chegou até aqui? Escreve aí, moto velha, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano, hoje é segunda-feira, excelente semana pra você, pra sua família, uma semana abençoada, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, beleza? Um abraço pra você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.